Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma trollagem com meu irmão mais novo Que eu sei que vocês amam quando eu trago isso aqui no canal Então hoje eu vou fazer essa trollagem de novo com ele E como é que vai funcionar? Eu tô aqui no meu quarto, ele tá lá na sala e eu vim pra cá justamente pra aproveitar que ele não tá aqui E trouxe todas essas malas aqui pro meu quarto comigo, tá vendo? Eu trouxe essa grande verde aqui, essa mochila aqui, eu acho que já tá o suficiente Pra fazer exatamente o que vocês viram aí no título Eu vou fingir pro meu irmão mais novo que eu tô indo embora da minha casa Que eu tô pegando minhas coisas e indo mudar de casa, entendeu? Que eu vou mudar pra outra casa Claro que é mentira, né? Porque eu não vou, eu não vou sair daqui de casa, vou continuar com ele Mas ele vai pensar que eu vou sair de casa E pra não ficar uma coisa difícil de gravar Porque quando a gente faz uma trollagem, é difícil de gravar com a câmera escondida Ainda mais quando a gente tá andando E eu teria que ter levado a câmera lá e colocado a câmera lá na sala agora pra gravar Só que ele tá lá, então não vai ter jeito Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu estou gravando um daily vlog pra vocês da minha mudança Eu vou fingir que eu vou gravar a minha mudança toda pro canal do YouTube pra vocês verem, entendeu? E aí ele não vai desconfiar que na verdade tudo não passa de uma trollagem Então enfim, antes de começar esse vídeo, já deixa o like aí pra mim Que eu sei que vocês vão gostar, eu tenho certeza Então deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Demorou? Tem muito vídeo legal, tem muita trollagem, tem muito desafio Tem muita coisa legal no canal que eu tô trazendo pra vocês E eu tenho certeza que vocês vão gostar, demorou? Entra aí, faz uma maratona Se você não assistiu o último vídeo que saiu Ou o de antes Entra aí no canal pra vocês não assistirem Inclusive o último vídeo que eu postei A gente ficou aqui em casa sozinhos numa tempestade Exatamente, a luz acabou A gente teve que ficar no escuro E a tempestade rolando lá fora E começou a lagar todos os lugares Destruir um monte de coisa Então entra aí no último vídeo pra vocês verem Se você não assistiu, demorou? Tá tudo aí no canal Enfim, sem enrolação agora Vamos começar essa trollagem logo Eu já tô aqui, ó Com essa mala Ai, vou até colocar ela mais pra cá Ela tá vazia, tá gente? Não tem nada nela Eu peguei ela mesmo só pra fingir que eu tô indo embora Porque sem uma mala Não tem como ele acreditar, né? Eu tô indo embora com uma mochilinha Não tem jeito Então peguei uma mala só pra diferenciar Colocar uma bagagem maior E tô também com essa mochila Que eu vou até colocá-la aqui nas costas Deixa eu tentar colocá-la aqui direitinho Aí, ó Coloquei Tô com a mochila nas costas Vou ficar com essa mala aqui também na mão E agora vamos lá pra sala Pra ver qual vai ser a reação dele A porta de saída da minha casa É justamente na sala E ele tá sentado no sofá que tá na sala Então pra eu sair Ele vai ver E aí vai começar a trollagem, demorou? Então a partir de agora eu vou começar a fingir que eu estou gravando um daily vlog pra vocês, tá? Fingir que eu acabei de começar e que eu tô saindo de casa Então não estranhe É só pra ele achar que eu tô realmente saindo de casa Vamos lá Ai, galera Então é isso Entendeu? Tô saindo aqui de casa É... vou pegar só meu chinelo aqui então E adeus Casa maravilhosa Eu... é... passei minha vida inteira aqui, galera Então... é... realmente Vai dar saudade Você vai ficar com saudade de vinte? Pra onde você vai? Eu vou mudar de casa Mas... Pra onde? Pra outra casa Eu peguei uma outra casa e tô me mudando pra lá Tô levando todas as minhas coisas Eu vou voltar ainda Vou pegar minha cama Vou pegar um monte de coisa ainda Mas... por quanto tempo? Pra sempre, Thiago Pra sempre? Pra sempre Eu vou mudar de casa Você vai ter um quarto só pra você, olha só Pra quê? Pra quê você vai fazer isso? Porque eu tenho que ir mudar de casa Sei lá, pra gravar outros vídeos Os vídeos mais legais Não precisa É que tá bom pra nós Tá bom, Thiago Mas só que... Eu preciso de mudar de casa, entendeu? Eu preciso Eu tenho que ter espaço Eu tenho que colocar minhas coisas Pra poder gravar e tudo mais Eu preciso Mas olha pelo lado Bom, seu quarto vai ser só seu A gente não vai dividir mais o mesmo quarto Não, mas eu gostava Eu gostava de dividir Thiago Vai falar comigo que você gostava de dividir quarto Não tem nada a ver gostar de dividir quarto Ninguém gosta de dividir quarto Mas eu gostava, Breno Para, não faça não Eu tô falando sério Você tá zoando, né? Você tá trolando, né? Não, eu tô falando sério Eu tô até gravando um vlog aqui A galera tá de prova, não é, galera? Tô gravando um vídeo aqui Porque eu tô mudando de casa Vou, inclusive, mostrar minha casa nova agora pra vocês Fiquem aí no vídeo, hein? Não percam É sério Você não tá acreditando? Que? Deixa eu ver Não, é, ué, minha mala Não, tá bom Minha mala? Por quê? Que isso? Thiago Não, ô Thiago Ô Thiago O que você tá fazendo? Por quê? Espera aí, Thiago Não tem muita coisa aqui na mala, não Eu vou levar só um pouquinho Depois eu volto Para, mãe, por favor Não faço, não Eu vou voltar ainda pra pegar mais coisa Thiago, você vai quebrar a mala, Thiago Calma aí Eu preciso ir, Thiago Ô Breno Eu preciso ir Ô Thiago, não Você não pode fazer isso Eu tenho que ir É sério Eu já tô com a outra casa Tá bom Tá bom Tá bom, mas eu preciso ir Eu preciso ir embora Eu não posso ficar aqui Mas, e eu vou ficar aqui com quem? Com minha mãe Com meu pai Com minha irmã Mas não, mas Não prende, por favor Thiago, calma Deixa eu te falar Eu tenho que ir Não tem jeito A gente Como assim? Não Ô Thiago Você tirou a chave da porta Ô Thiago, me dá aí Não vou dar Ô Thiago, para Thiago, vem aqui Não, não Thiago, não dá pra ser assim Eu preciso ir embora daqui Eu preciso ir embora Eu vou voltar ainda pra buscar outras coisas A gente vai se despedir direito O quê? Pode ir Como que eu vou se você fechou a porta aqui E levou a chave pra lá? Acha a chave Você escondeu a chave, Thiago? Ai, não sei Ai, Thiago Pra que você escondeu a chave, Thiago? Porque você não pode sair daqui Mas o que tem? Não, eu vou ficar aqui sem ninguém Aqui sem ninguém, Thiago Tem um monte de gente aqui Mas a minha mãe, não Minha mãe é legal do mesmo jeito Mas você é meu irmão, pô Mas ela é sua mãe Tem meu pai Tem minha irmã também Olha aí, minha irmã Minha irmã não fica em casa comigo Thiago, beleza Mas você pode me visitar na minha casa nova Só não pode morar lá também Porque minha mãe não vai deixar Mas você pode me visitar Eu vou ter minha casa Eu vou estar morando lá Tá bom, então pode ir Thiago, não tem como eu ir sem a chave Então você não vai Ai, Thiago Por favor, para com isso É sério, eu preciso ir embora Não dá pra você fazer isso Eu preciso ir embora Dormir Vou dormir Não, ô Thiago, que dormir Ô Thiago, vem cá Calma aí, ô Thiago Pera aí, calma Vamos conversar? Vamos conversar? Eu preciso ir embora, entendeu? Já chamei o Uber Uber tá chegando O Uber tá chegando Eu preciso ir Eu preciso dar a chave pra eu ir Como é que eu vou ser a chave? Então pega a chave Mas você escondeu Não, uai Oi Então pronto Então você não vai Ai, Thiago Thiago, deixa eu te falar A gente vai ainda se divertir Vai gravar muito vídeo Vai fazer muita coisa Thiago Você tá brincando comigo, né? Você tá bom Quase quase que eu as que você Não pode dormir Espera É sério Eu preciso ir embora Eu preciso fazer minhas coisas Eu já arrumei todas as minhas malas Ainda falta pegar algumas coisas lá no quarto Thiago Thiago, para com isso Acorda Eu quero a chave pra eu ir embora Eu não vou te dar a chave Ô Thiago, para com isso Ô Thiago, agora eu tô falando sério Eu preciso ir embora A gente se diverte e tal Aqui em casa Mas eu preciso ir embora Eu preciso pegar a chave É sério Eu preciso muito ir embora A Uber já tá chegando Senão vai cancelar a viagem Não, mas Então pode ir embora, uai Eu não tô te impedindo Tá Você escondeu a chave? Eu não escondi a chave Só guardei Exatamente Então pega ela pra mim Pode ir lá procurar, então Mas eu não sei onde tá Mas procura Então demorou Então tá Se eu achar a chave, então eu vou embora Pode ser? Pode Então fechou Eu vou achar essa chave Não, eu preciso ir embora, uai O que que é isso? Deixa eu ver aqui Nossa, tá nessa bagunça, será? Sério isso? Meu Deus do céu Ele colocou a chave dentro do liquidificador Thiago É essa a chave que você escondeu? Não, Thiago Para, para, para Para, Thiago Para, para Eu preciso ir embora Thiago, pera aí Thiago, eu preciso ir embora Rapidão, deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar Deixa, deixa, fala Então me dá Eu tenho que falar Pode falar Eu tenho... Me dá Ô, Thiago Vem aqui Thiago Thiago, eu preciso da chave Thiago Thiago Thiago, eu preciso dessa chave Thiago Thiago, não tá aqui não Thiago, ô Thiago Vamos, Thiago Eu não tô aqui Thiago, não tá na hora de brincar Vamos logo Por favor, me dá essa chave Thiago Ai, galera Ele tá achando que é verdade Ele tá acreditando Cadê, cadê, cadê? Thiago, essa não é a chave da porta É óbvio que é a chave Thiago, essa chave não é a chave certa da porta Thiago, me dá a chave direito Eu não vou te ver Ai, sério que você vai fazer isso? Eu vou embora de qualquer jeito Eu só vou esperar, Thiago Mas sério Cara, por favor Mas eu vou continuar vindo aqui Não, mas eu não quero que você vá embora Não significa que eu não vou voltar Você não vai embora, cadê sua mala? Tá ali Me esperando E você vai ficar aí Porque você não vai pegar Já pegou a chave, não vai pegar a mala também, não Brenner Não dá pra você ir embora Dá sim Não dá Dá Eu dei descarga na chave Não, você não fez isso Fiz Você não fez isso Fiz E agora? Como é que a gente vai sair de casa? Não vai Por isso mesmo Então quer dizer que você deu descarga na chave E a gente perdeu a chave de casa Dei Então tá, Thiago Então tá bom Então tá bom Então eu tenho uma notícia pra te dizer Uma notícia muito séria Não Pode acordar que agora é do seu interesse Você vai gostar da notícia Pode ficar tranquilo Quer saber qual que é a notícia? É trollagem É trollagem Eu não vou embora coisa nenhuma E agora? Você tá preso? Ih, você deu descarga real na chave? É trollagem Ah, você tá falando sério? Não, você tá falando sério? Eu chorei também Viu? Você tá falando sério? Que é trollagem? Nossa, Deus do céu Então agora foi trollagem dupla Então, tipo assim Eu te trollei falando que eu ia embora Você me trollou falando que o jogo vai sair fora Tipo assim É, uai Viu? Como é que eu sou inteligente? Não ia embora não Você caiu na minha trollagem Você acha que eu ia embora de verdade Não achou? Ô, Marla, tá com mochila? Não faz comigo Ai, Thiago Pode ficar tranquilo Não vou embora coisa nenhuma Vou ficar aqui A gente deve se divertir muito Gravar muito vídeo Ainda vou te trollar muito ainda Pode ficar tranquilo Ai, galera Mas então O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Galera Vou falar uma coisa Deixa muito like Se vocês quiserem Que eu trolle ele Não, não Deixa Você não vai me trollar Galera, pode deixar muito like Muito like Que eu vou trollar ele Vocês vão ver Não, não Galera, por favor Deixa o like Mas não pra ele me trollar Deixa o like Que fala aí trollagens Pro fazer Não, não, não Enfim Se inscreve no canal Se você não for inscrito Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tem muito mais vídeo Como esse aqui no canal Então entra aí no canal Pra vocês verem Demorou? Então é nóis Um beijo Amo vocês